Vamos juntos, sejam todos bem-vindos. Santos parte para o contra-ataque e bota velocidade o Marinho. A defesa do Barcelona é pesada, falta dura, falta para cartão para o Viveiros. Falta do zagueiro Paraguai, o primeiro cartão amarelo do jogo, nenhuma dúvida né Simão. Dias, passou Pineda, está dentro da área. Acertou para o pé direito, ganha um pouco mais de ângulo, cruzamento pelo chão. Bom, chega batendo e batendo com muito perigo o capitão Damião Dias. Bateu, bateu firme. Subiu, passou, foi embora pela linha de fundo. Lá vem o Santos, Marinho girou, o pé esquerdo é o bom, ligação com o Marcos Leonardo. Manda na rede pelo lado de fora. Soteu, desperto de ladrão para a retomada e tomou um pontapé. Falta do Martínez. Pessoal pega pesado no Barcelona, cartão amarelo para o camisa 8, Simão. Ih rapaz, o narrador não gosta dessa imagem embaçada não por tanta chuva hein Gustavo Ró. Chove demais. Olha o lançamento, acredito, Garcê saiu, João Paulo, o gol do Santos ficou aberto. Damião Dias, ela vai passando pelo Kaique, correndo para dentro da pequena área. Ficou parada para a chegada do João Paulo. A proteção foi bem feita pelo Pineda. Há sido o frequentador da seleção do Equador. E depois de um tranco ali, daqueles hein. O que vai receber o cartão amarelo. Pineda cortou, ajeitou no pé direito, ele bate forte, João Paulo. A sobra do Rôio estava impedido. Parado o ataque do Barcelona. A bola rola, vamos de segundo tempo, vamos juntos. Emoções, primeira rodada, Libertadores. A saída em três com Alisson e os dois zagueiros. O Pará fornecendo um pouco mais de apoio e o Pirani como esse meio avançado. Aí a escapada, a chance do primeiro, o gol. Gol! O Garcês é do Barcelona. É a bola no pé do artilheiro, do centroavante do time. E recebeu um grande passe. Martínez ajeitou, pé direito, tentou de longe na trave. Que chute perigoso do Martínez. E ali o árbitro parando a jogada e apresentando um cartão amarelo para o soteu do Carlos Eugênio Simon. O Santos é muito lento. O Barcelona volta, faz duas linhas, encaixa a marcação e aí fica difícil. Olha, o chute cruzado, gol contra do Pará. Gol! É do Barcelona! Ela toca por último no Pará. A infelicidade do defensor Santista. Olha a chegada. E o toque que passa e passa perto da trave. Vem!